Hoje, passados mais de 120 anos da abolição da escravatura, o negro no Brasil ainda suporta as piores condições de educação, saúde, renda, habitação, mercado de trabalho, violência e expectativa de vida. É exatamente a população negra que morre mais cedo. São os negros que representam 60% dos pobres e 70% dos indigentes. São eles que compõem 65% da população carcelária, da massa carcelária. No mercado de trabalho, também é trágica a realidade dos negros no Brasil. Entre os desempregados estão em maior número e, quando empregados, sofrem com a dificuldade de ascensão profissional e com rendimentos bem menores do que a população não negra, conforme registra o mais recente censo populacional divulgado pelo IBGE. É inaceitável, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a concentração de negros nas faixas da população de menor escolaridade, do analfabeto até o ensino médio incompleto. Nas universidades, os afrodescendentes não ultrapassam vergonhosos 5% dos estudantes. No campo da violência, as disparidades são assustadoras. Os homicídios permanecem estáveis entre os brancos e, na comunidade negra, sofrem vertiginosamente. É a pobreza que faz do negro o alvo preferencial da violência e da criminalidade. Nas regiões onde a carência econômica, educacional e material é grande, o fenômeno da criminalidade encontra o ambiente ideal para se instalar. A partir da atuação firme de movimentos de defesa dos afrodescendentes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o debate público foi intensificado e as políticas de governo para o combate ao racismo e à discriminação ganharam mais força na década de 1980. A nossa Constituição reza que a República tem como objetivo fundamental promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, co, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O crime do racismo, o crime de racismo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi marcado como inafiançável e imprescritível em norma com status de cláusula pétrea. O destino me concedeu o privilégio de colaborar na Assembleia Nacional Constituinte com a luta dos negros, das populações indígenas e das pessoas deficientes para corrigir as distorções históricas, ainda que minimamente. Em 2010, vivenciamos um momento significativo com o Estatuto da Igualdade Racial, fruto do importante trabalho do incansável senador Paulo Paim. Não é, por vossa excelência, coincidentemente, estar agora na presidência, mas eu tenho dito, queria mais uma vez repetir, que nunca é demais ressaltar o papel do senador Paulo Paim nesta Casa e no País. O Estatuto, sancionado sem vetos pelo presidente Lula, completa um ano de vigência e, entre outros pontos não menos importantes, prevê o incentivo de atividades produtivas rurais para a população negra, ao tempo em que proíbe a exigência de aspectos próprios de etnia para postos de emprego. Além disso, a lei assegura às comunidades quilombolas o direito à preservação dos seus costumes sob a proteção do Estado e o acesso a linhas especiais de financiamento público. Merece referência o capítulo do financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial, que tem o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e a efetiva inclusão social da população.